E aí, fala isso, bem-vindo, isso é o Cílios Dax aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, e hoje, meus queridos, a gente vai fazer, finalmente, carvão vegetal, rapaziada. Pra fazer carvão vegetal é muito difícil, é muito difícil, é porque tem que esperar muito tempo, e eu não gosto, mano, de esperar, velho. Mas é o seguinte, vamos começar a fazer carvão vegetal, e pra isso eu quero fazer uma área bem bonitinha, rapaziada, pra gente trabalhar com isso, mano, pra gente trabalhar só com isso, mano. Então, o que que eu rebolei fora? Minha faca, mano, minha faca eu não posso abolar fora, não, mano. Gente, o que que eu rebolo fora aqui, velho? Pior que não tem nada pra rebolar, né, rapaziada? Mas vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa madeira aqui, que a gente vai precisar dela, tá, machaca quebrou. Vamos lá, primeiramente, eu vou escolher um local aqui pra fazer a nossa coisa de carvão, que eu esqueci até, eu não sei nem o nome, rapaziada, eu não tô lembrado. Mas, vamos lá, primeiramente, eu tenho algumas pedras aqui que eu peguei, a gente vai marcar aqui, ó, dois, quatro espaços, que eu vou fazer isso aqui com, eu acho que a pequena a gente deveria fazer com quatro, e depois fazer uma maior, né, rapaziada, ou não? Não, vou fazer logo uma grande, pelo menos ela já serve logo. Vou botar uma aqui no meio, aí, vai ser uma pra cada lado aqui, assim, vai ser assim, pronto. Aí, pra fechar, eu vou fechar, sabe como? Então, vou botar esse desenvolvimento, depois a gente coloca outra coisa. Então, beleza. Aqui no meio, a gente vai colocar, já vamos colocar madeira, aqui no meio, ó. Pronto, a gente tem um bloquinho de madeira. Agora, vamos colocar mais, sumir que isso aqui vai pegar muita madeira, rapaziada. Se eu for fazer desse tamanho aqui mesmo, vai pegar muita madeira, mano. Mas, tá bom, né? A gente quer carvão pra sempre, então, vamos fazer logo um monte de carvão, né, rapaziada? Vou fechar aqui o bloco, pronto, aqui tem um bloquinho já. Só, rapaziada, que eu tô fazendo isso aqui, mas não é assim não, mano. Tem que completar tudo. Tem que completar isso aqui tudo, rapaziada, até aqui no meio, ó. Então, mano, a gente vai ter que cortar bastante árvore, rapaziada. E o que eu quero fazer, por exemplo, aqui em volta, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu não consigo construir aqui em volta, não? Não é que eu consegui, hein? Aqui em volta eu quero fazer assim, ó. Só que eu queria fazer redondinho, rapaziada, pra ficar bem bonitinho, mano. Mas a gente faz assim mesmo. Acho que eu vou fazer só com dois de altura. Ih, acabou já minhas pedras. Bom, rapaziada, então o que é que eu quero fazer agora? Já tô explicando pra vocês mais ou menos como é que vai ser. E agora eu vou mostrar pra vocês quando tiver mais ou menos pronto. Eu vou cortar madeira agora, pra botar aqui dentro até mais ou menos aqui. em cima, com acho que duas seadas de madeira, eu acho que já tá bom. Então, vamos lá, pegar um pouco de madeira. E daí a gente volta quando tiver isso aí quase completo. Beleza? Let's go! Oi, rapaziada, já tá escurecendo, mano. E eu tô terminando agora de encher isso aqui, mano. Peraí, isso aqui dá trabalho, menina. É brincadeira não, viu? Agora eu vou fechar aqui, ó, bonitamente. Ih, o que é que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou botar uma escadinha aqui pra mim descer, ó. Beleza, pegar minha faca, tirar uma aqui, ó. Uma palhazinha só. Eita, tá ficando de noite, mano. Vou botar uma palhazinha aqui em cima. Aí eu vou aqui, ó, pego aqui mais uns gravetozinhos, que eu vou precisar de mais alguns. Acho que seis tá bom. Mano, isso aqui, velho. Ó, eu vou fazer uma fogueira aqui em cima, beleza, ó. Uma fogueira aqui em cima. Daí, eu vou ter que fechar assim, ó. Aí eu vou acender aqui a fogueirinha. Cadê o meu acendedor? Ih, pior que eu não trouxe acendedor, velho. Deixa eu fazer um aqui. Eu preciso de duas bichas dessas, duas palhas. É dois sticks e uma palha. Temos aqui um acendedor. Difícil é eu conseguir subir aqui agora. Agora eu vou acender aqui, ó. Isso aqui, rapaziada, eu vou fazer o fogo aqui. Acendeu já? Já acendeu. Aí agora, eu vou deixar tampado aqui, porque tem que tampar. Porque se eu não tampar isso aqui, não vai virar carvão, não. Porque tem que tampar. Entendeu? Aí ele vai ficar aí, fumaçando, como se não tivesse... Como se não quisesse nada. Tô fazendo assim, pra ficar mais bonitinho, ó. Fica tipo com cara de coisa mesmo. Não é redondo não, mas é quase. Que da hora, né, rapaziada? Então tá aí. Aí vai ficar fumaçando lá, ó. Tá vendo a fumaçinha lá em cima? E daí, a gente tem que esperar isso aí parar de fumaçar, que vai virar carvão. Mas, rapaziada, isso aí vai ficar pro próximo episódio, porque vai demorar demais. E eu não tô afim de ficar esperando, entendeu? Então, eu vou deixar o jogo aberto aqui. Vou deixar o jogo aberto aqui e vou deixar isso aí virar carvão. No próximo episódio, não sei se esse episódio ficou pequeno. No próximo episódio, eu vou pegar o carvão lá pra gente fazer a nossa serra. E daí vai ser... Pra poder começar a derreter, né? Porque eu não tenho mais carvão. Aí não dá pra derreter os minérios. Então, a gente tem que fazer esse carvão vegetal aí. E eu já fiz bastante, que é pra poder a gente não precisar durante um bom tempo. Então, é isso. Vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo daqui. Fazendo carvão mineral. E um grande abraço aqui do Max. E até o próximo episódio. Fique com essa visão aí do pôr do sol. Fique com esse F7. Não, F alguma coisa eu mostro. F5 também não. F4 também não. Ah, aqui mostra o mapa, ó. F6 mostra o mapa. Ah, eu vou jogar só com o mapinha agora. Tinha um botão aqui que a gente apertava, rapaziada. Que sumia a hotbar. Não sei, F9, nem F11. F12 tira foto. F1 também não. F2 também não. F3 também não. F4. Ah, o F4. Aí já passou o pôr do sol. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.